Dois de novembro, onde tudo começou Sua mãe em chamas, o bebê presenciou No quarto do jovem cego, um mal observou Jim sem saber, o que aconteceu Com seu irmão nos braços, dali ele correu Jim junto com os filhos, ficou ali parado A família, o Winchester, já tinha acabado E então resolveu, com ódio e muita dor Que aquele dinheiro na casa, o mundo nunca sabeu 22 anos se passaram Sam foi pra faculdade, Tim continuou caçando De cidade em cidade, ele precisou de ajuda De seu irmão mais novo, começava ali o início De um caminho perigoso, então foi falar com o Sam Com muita agonia, papai está caçando E não voltem casadinhos Sam ainda tem esperanças de ter sua vida normal Com a sua faculdade, uma rotina social se enganou Nada tinha acabado Em uma noite se encontrou com seu passado Do mesmo jeito que a sua mãe morreu queimada A mesma coisa matou sua namorada Para acharem o seu pai, novamente se juntaram Eu e o Impala 67, as caçadas começaram Caíram na estrada, procurando várias pistas O diário de seu pai, as coordenadas foram vistas João estava à procura de vingança Mas nada pagaria a dor em sua lembrança Logo descobriu o assassino cruel Era um demônio com o nome de Azazel Ele tinha o intuito de abrir as portas do inferno E consequentemente torna o mundo um caos eterno E infelizmente ele teve uma vitória Tristeza pros Winchesters e pra ele uma glória Para salvar o Jim, sua alma barganhou A vida de John, Azazel levou Já não bastava o sofrimento, tudo ia piorar Nascidos para sofrer o mal a ele ia reinar A vida de Jim foi parar lá no chão Um dos sangues do demônio matou o seu irmão Mas o fim de ser não tinha sido definido Começava ali o ciclo de pactos infinitos Igual o seu pai, Jim nem hesitou Correu pra mim cruzinhada e da morte cê voltou Um ano de vida, foi propostadinho Ele selou o acordo, seria mas o fim Ele nem ligava, nada mais valia Paradinho que importava era salvar sua família E então, chegou o momento Os irmãos, o Inchester acabaria com tormento Azazel, seu triunfo acabou A alma de John do inferno voltou Ele foi bastante essencial Azazel versus o confronto sobrenatural Aquela era a hora, não tinha opção Com muita precisão de concute Acertou seu coração E depois, tudo tinha acabado Não, um ano havia se passado Por causa de seu pacto Jim morreria, deixaria Sendo sozinho no inferno Viveria desse jeito Aconteceu, não tinha o que fazer Novamente de morrer Quatro meses, quarenta anos parecia Depois desse tempo, ele ressuscitaria Teve uma ajuda que veio lá do céu Ra, era um anjo com o nome Cristiel Saiu do inferno com a marca de uma mão Que agarrou pelo ombro e o tirou da perdição Mas ainda, o mal maior estava por vir Romperam-se os selos, todos com o mesmo fim Sessenta e seis selos rompidos Daria a existência de Lúcifer Como consequência Sam, e D já tinha um caminho escrito Mas ainda, não era nada definido Lúcifer, teria um obstáculo Sam, seria seu receptáculo Enquanto isso, pensavam numa solução Para o diabo, não ter a sua ascensão O tempo estava acabando Não ficando mais forte Guerra, teste, fome, morte Quatro cavaleiros com quatro anéis Todos, um tanto quanto cruéis Os anéis, juntos tinham sua função Juntando um por um, lutando por redenção Reabririam a jaula Mais uma vez, avançariam com estratégia Igual num jogo de xadrez Sam tomou uma decisão difícil Para salvar o mundo inteiro Valia o sacrifício Aceitou ser a casca do diabo Anular o apocalipse Honrando seu legado Ter todo o mal dentro de si Tranca Lúcifer na jaula Para nunca mais sair Chegou o grande dia Lutar contra Miguel Com um estalar de dedos Morreu Castiel Lúcifer, forte como uma muralha O destino de tudo em uma grande batalha Com todo o sofrimento Jim ainda resistiu Completamente sanguentado Novamente insistiu Sam, tudo bem? Eu ainda estou aqui Ele tinha a certeza Seu irmão estava ali Com aquelas palavras Que Sam acordaria Brincadeira Somos desmandade Família Sam Tomou a decisão Era difícil Partia com seu coração Juntou com os anéis Seu jogou no chão Olhou Despedindo Seu irmão Miguel veio Querendo impedir Sam segurou Fazendo os capir Jim Ficou ali sozinho Não tinha mais ninguém Estava sem carinha O que era o mais? Seu irmão Não tinha mais ninguém Seu irmão O mais ninguém E o mais ninguém Não É Pera Se você acompanha toda a caçada Este foi rap até a quinta temporada Se quer segunda parte, se inscreva no canal Deixando seu legado, estilo sobrenatural Transcrição e Legendas por Quintena Coelho